Bom pessoal, vamos lá. Esse é um vídeo que eu estou criando com relação a um conteúdo da disciplina de laboratório de banco de dados, conteúdo de cursores. Esse conteúdo é decisivo para a terceira avaliação que a gente vai fazer e eu estou gravando esse vídeo justamente por conta disso. As nossas aulas estão suspensas nesse período, então eu não sei se esse vídeo vai ficar à disposição depois que tudo se normalizar, mas como faz parte da nossa avaliação número 3 e eventualmente da 4, eu acho prudente ter algum material disso para vocês. Apesar de eu estar disponibilizando esse material no YouTube, o meu foco dessa vez são exclusivamente meus alunos. Quer dizer, se você está vendo esse vídeo e não é meu aluno, pode faltar algum material para vocês. Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar com a questão dos cursores. Eu já vinha alertando em aula. Existe uma definição que é quando nenhuma das coisas que a gente estudou até agora, com procedures, functions e triggers, quando nada do que a gente viu resolve, nada do que a gente viu está funcionando, a gente lança a mão dos cursores. Não por ser uma tecnologia marginal, mas por ser uma tecnologia que consome muito recurso, tem baixo desempenho, tem baixo desempenho e eventualmente tem que ser usada em conjunto com algo que a gente ainda não viu, vai ver mais adiante, que são os índices. Então, como é que funciona? Qual é que é a ideia dos cursores? Até aqui, a gente vinha fazendo procedures e functions, principalmente functions, usando nas functions, por exemplo, inserts, updates para montar a tabela de saída. E quando eu não consigo fazer dessa forma? Quando eu preciso ver linha por linha dos dados que eu estou trabalhando internamente? Então, é assim que funcionam os cursores. Eu crio uma consulta qualquer. Aqui está um select asterisco from. Então, não tem problema nenhum. Aliás, para acompanhar essa aula, recomendo que vocês vão lá no material de BD, no material do quarto semestre, e peguem o arquivo database join, que foi o que a gente usou na aula sobre joins no semestre passado. Está essa database lá. Então, eu faço uma consulta. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um select asterisco from. Poderia ser só um select id. Ou um select id nome. Quer dizer, eu não preciso trabalhar com todas as colunas e todas as linhas. Poderia fazer um select com o where. Where id menor ou igual a 2. Poderia fazer isso. Não importa. Eu vou fazer um select. E vou percorrer esse select linha por linha. Nesse caso, ele não é tão obrigatório usar o cursor, porque o meu ID é autoincremental. De um incremento muito simples. Mas, e se eu excluísse alguns IDs? E se não fosse autoincremental? E se ele fosse de caracteres? Enfim, existem várias situações que fazem com que eu não enxergue um laço perfeito para percorrer uma tabela, um select linha por linha. Então, eu vou criar o seguinte. Eu vou criar um select qualquer. Vou posicionar o cursor. Vou criar uma estrutura de cursor. E vou posicionar ele na primeira linha. Ele vai me retornar todos os dados daquela primeira linha. Eu vou colocar os dados em variáveis. E vou fazer tudo o que eu precisar com essas variáveis. Terminando esse laço, ele vai para a próxima linha. Vai pegar todos os valores da próxima linha, vai colocar em variáveis, eu vou fazer tudo o que eu precisar com eles. Ato contínuo. Até o final. Nesse exemplo desse vídeo, eu vou usar quatro linhas. Mas eu vou passar exercício para vocês de situações que eu peguei. Situações reais que eu peguei. que bancos de dados de mais de milhões de linhas de algumas empresas que a gente fez scripts, SQL, que ficaram uma madrugada inteira rodando. O cursor, cursor, cursor sobre cursor, eu posso. Porque, na verdade, essa estrutura de cursor, eu vou colocar dentro de uma procedura, eu vou colocar dentro de uma function. E aí, com o valor de uma linha, eu posso pegar, botar num outro select que estarta um outro cursor, que foi esse caso aí que eu estou exemplificando para vocês. Então, perceba que é uma estrutura bem lenta, de um desempenho, sim, bem questionável. Mas, quando é a única solução, ou, enfim, quando a gente precisa montar alguma coisa linha por linha, não tem muito jeito. Então, a única coisa que a gente tem que entender é que depois, no final, depois que eu termino a última linha, que eu não quero mais esse cursor, eu tenho que tirar ele da memória. Então, eu tenho que fechar ele e desalocar ele de memória. Porque, se eu não fizer isso, e alguém chamar, algum outro usuário chamar, ou eu mesmo chamar, ele vai começar daqui e vai dizer que não tem mais linhas. Então, para que ele comece de novo, fazer a sequência, eu preciso desalocar ele de memória. Então, a estrutura que eu tenho de cursor é assim. Eu preciso declarar um cursor, dizendo que ele é um cursor for, cursor para um select que eu vou colocar aqui. Vou abrir o cursor, fazer a busca do próximo registro, que no caso aqui, no momento que eu abrir, vai ser o primeiro registro. Jogo os valores numa variável, e aí eu starto um laço. Enquanto o status de busca for zero, ou seja, enquanto eu tiver mais registros, eu faço alguma programação. tenho que fazer esse fat next from de novo, quer dizer, tenho que buscar a próxima linha. Isso aqui é como se fosse o incremento do meu laço. E aí, termina o meu laço. Fecho o cursor, eu abri ele aqui, portanto, eu tenho que fechar, e desaloca, tiro ele da memória. Aí, beleza. Ele pode ser chamado novamente. Eu vou fazer um exemplo aqui, como a gente costuma fazer em aula, para a gente ter isso registrado. Mais adiante, eu vou dizer onde tem os exercícios, pelo menos um exercício para a gente fazer nessa semana. E a gente espera que as aulas sejam restabelecidas o quanto antes. Eu não sei se eu vou deixar esse vídeo vivo aí, depois que isso passar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho essas três tabelas, né? Que está lá no material que eu já falei para vocês pegarem. E aí, eu vou criar uma função para retornar, para retornar algo simples, algo que a gente conseguiria com um select simples, com um join simples e tal. Mas, para a gente conseguir ver, eu vou depurar o cursor para a gente ver o funcionamento dele. Por isso, eu vou pegar um exemplo mais acessível. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar matéria por matéria, quem são os alunos que estão matriculados, e vou colocar numa function. Então, eu vou colocar assim, create function fn alunos match não vai ter parâmetros. Actors arroba tabela table Então, como vocês podem perceber, a gente vai ter obrigatoriamente que usar procedures ou funções ou até os dois para botar os cursores dentro deles, né? Eu posso fazer uma chamada dele puro? Posso. Mas a minha sintaxe SQL, por exemplo, no Java vai ficar muito grande. Então, eu jogo ele, eu encapsulo ele numa função ou numa procedura. Então, eu quero retornar o RA do aluno Eu acho que é int O nome do aluno Vou colocar aqui varchart 100 e a matéria matéria varchart 100 s b Montei a estrutura da minha função Eu vou o meu select ele vai pegar exatamente Eu vou pegar dois duas características aqui Eu vou pegar o ID e o nome Eu nem sei Eu acho que eu não vou usar os dois Mas eu vou mostrar para vocês que é possível pegar mais de um Porque muita gente tem a percepção que um cursor só consegue pegar uma variável O que não é verdade Então Eu vou fazer assim declare declare arroba idmat int arroba nome mat varchart 100 Legal É só isso que eu preciso Agora eu preciso fazer o cursor Então vamos lá Eu vou fazer passo a passo conforme está descrito aqui Então vou declarar o cursor para um select Então vamos lá Eu vou colocar vou criar Eu posso dar o nome que eu quiser para esse cursor Então eu vou colocar assim declare você aplicar um cursor né match cursor for select ID nome from matéries Nome Legal Então agora eu declarei esse cara que é um cursor para esse select aqui Então esse cara vai fazer isso aqui 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 embaixo id e nome E esse cursor quando eu abrir ele e fizer a busca do próximo valor ele vai startar assim ele vai pegar esses dois valores Tá Aí eu vou abrir o cursor então Open C match Legal Abri o cursor Agora vou buscar o próximo into variáveis Então eu vou fazer um fat next from semat into arroba id maté e arroba nome maté Legal Então declarei o cursor para esse select aqui Abrir Busca o próximo o próximo é o primeiro e vai jogar no id mate o nome mate Aqui ó na ordem id e nome Então ele vai jogar esses dois valores Esse aqui ele vai jogar no arroba id mate Esse aqui no nome mate Beleza Agora acabou Agora eu posso fazer então o laço que eu queria para fazer a programação linha por linha Então while arroba arroba fat status igual a zero begin int O que eu vou fazer? Eu posso fazer o que eu quiser com essas duas variáveis aqui dentro Fazer cálculos fazer o que eu quiser Nesse caso eu vou fazer só um um select um select com join um select simples né mas só para a gente enxergar Bom então eu vou fazer o seguinte eu vou fazer para cada matéria deste select aqui eu vou pegar os alunos matriculados e jogar aqui o RA do aluno o nome do aluno e o nome da matéria com isso eu consigo fazer lista de chamada consigo fazer relatório relatório é o nosso próximo assunto né então aí eu já deixo uma função pronta para retornar de repente um relatório planilhas enfim eu vou fazer assim ó insert . tabela select al.ra al.nome mat.nome from alunos al inner join aluno matéria am on al.ra igual a m.ra on inner join matéria mat mat.id igual a m.id matéria where mat.id igual a arroba id matéria então o que ele vai fazer ele vai pegar o primeiro id mat vai colocar no where vai pegar todo esse select e vai inserir aqui na robo tabela vai fazer isso por aí de um por enquanto só por aí de um como é que eu faço para ele fazer para todos tem que fazer o o incremento do laço né como é que era o incremento do laço aqui ó fat next from inter variável então ele vai fazer fat next from fat next from cmatch into arroba id matéria arroba nome matéria foram as variáveis que a gente declarou aqui né e a gente tá into beleza então ele vai fazer a busca do próximo então ele vai fazer aqui né vai pegar o primeiro aí de mate que é o 1 vai fazer esse select esse select vai para dentro do arroba tabela beleza vai buscar o próximo o próximo é o 2 banco de dados aí o fat status então vai dar 0 e ele vai repetir isso até chegar no 4 quando chegar no 4 vai dar o fat next fat next não vai existir não tem próximo fat status vai dar diferente de 0 ele vai cair fora do laço então fecho o cursor e desalovo close cursor de alo page pronto fiz o cursor completo desde declarar o cursor abrir busca o próximo que é o primeiro se tiver referência vai dar 0 faz alguma ação no meu caso foi fazer um select com o primeiro valor que veio do cursor jogar dentro da tabela de retorno da função busca o próximo até terminar terminou fecha desaloca claro para finalizar a function reto nesse caso aqui então eu finalizei a função vou tentar rodar ok vamos lá vamos fazer ele funcionar eu vou depurar para a gente enxergar então está tudo aqui vamos fazer depuração passo a passo então declarou as variáveis vai startar o cursor você vai ver que imediatamente ele já vai jogar aqui nas variáveis quando eu fizer o fat next ele vai jogar a primeira linha de id em nome aqui declarou abriu joguei memória você vê que não aparece aqui nas variáveis locais não tem problema vai buscar o próximo daquele select olha lá 1 arquitetura fat status é igual a 0 vai jogar no arroba tabela a gente não consegue enxergar mas tudo bem jogou então os valores desse select que o id era 1 vai buscar o próximo aqui vai incrementar busca o próximo 3 4 busca o próximo não tem fat status é diferente de 0 fecha desaloca retorna olha lá todos os que estavam à disposição pessoal é pode dizer assim ah mas isso que você fez nesse exemplo seria possível de fazer com select fato esse é só um exemplo de aplicação dos cursores a gente vai usar os cursores em situações onde fazer apenas um select não resolve o problema tá a gente tem que ter isso na cabeça depois que a gente pega o jeito de fazer cursores ele acaba se tornando simples e ele acaba se tornando sempre a opção ele tem que ser sempre a última opção tá pra pra gente conseguir ter desempenho tá e lembrando sempre que eu optar por fazer cursores se a minha massa de dados for muito grande eu vou optar por algum complemento algum índex alguma coisa do tipo ok até mais a gente tem que ter